A última sessão ordinária ocorreu em 16 de março. Posterior, atendendo o decreto do governo do Estado, no combate à Covid-19, suspendeu a realização das sessões e atendimento presencial ao público. Já nessa manhã de segunda-feira, 6 de abril, aconteceu a sétima sessão ordinária, com ausência de dois vereadores. Já os vereadores presentes no plenário estavam fazendo uso de máscaras, um dos principais cuidados neste momento de combate ao coronavírus. No plenário, os vereadores defenderam suas indicações. A vereadora Márcia Ponte, da Cruz Sespri, solicitou, através da indicação 102-2020, que o Executivo viabilize, através da Secretaria de Educação, estudo para distribuição de kits alimentação, com o objetivo de complementar as refeições dos alunos durante a suspensão das aulas. Quando a gente viu que os alunos iam ficar fora das salas de aula, a gente já se preocupa, porque quem tem criança em casa sabe que criança come bastante, crianças e adolescentes. Os pais, muitos deles estão, infelizmente, perdendo seus trabalhos. Quem é autônomo, principalmente, não está conseguindo sua renda. E aí nós temos a alimentação escolar, que está comprada, ou que pode ser comprada. E eu já vi esse modelo funcionar em vários outros municípios. Eu estive acompanhando vários outros municípios e, de uma forma muito responsável, eles criaram os kits com a alimentação, com a merenda escolar, para cada aluno receber o seu kit. Não é um monte de coisa, não é uma cesta básica grande, mas já ajuda para quem não tem nada. Infelizmente, no nosso município, nós temos muitas crianças baixa renda, estão cadastrados no Bolsa Família. Então, esse cadastro no Bolsa Família já justifica ele ser baixa renda e a necessidade dele ser ajudado nesse momento crítico que nós estamos vivendo. Muitos também, a principal alimentação que essa criança tinha era a merenda escolar, tanto aqui na cidade como na zona rural. Então, nada mais justo do que a gente pegar desse amor xerifado, fazer os kits e entregar para essas famílias. Mas a indicação é para que seja viabilizado o estudo, porque nós acreditamos que a Secretaria de Educação tem os trâmites para serem seguidos e o prefeito e a Secretaria de Educação vão ver a melhor maneira. É uma indicação que eu considero muito importante e pertinente para esse momento crítico para a gente atender as nossas crianças, nossos adolescentes que estão confinados em casa. Há a questão da merenda que pode também estragar, pode vencer? É interessante, eu já vi em outros municípios acontecendo, eles estão dando o material permanente e o não permanente, o alimento. Arroz, feijão, óleo, numa cesta básica, mini, um kit, e os produtos mesmo dos nossos produtores. Faz o kitzinho de verduras e o kitzinho de materiais que não são perecíveis e monta os dois e entrega para cada família. Essa entrega pode ser feita dentro das normativas da saúde, higienizado e tudo direitinho, receber o público um de cada vez, espalhar bastante as cadeiras para que os pais aguardem de uma forma mais segura. Tudo pode ser feito de uma forma segura e que ajude essas crianças, esses adolescentes, essas famílias neste período crítico. Durante a sessão, foram aprovados três projetos de lei para abertura de créditos adicionais, uma soma de mais de R$ 840 mil. Há exemplo do de número 2478-2020, crédito adicional de R$ 679.241,58, para a inclusão de projetos e atividade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós aprovamos recursos na área para a construção do projeto, a elaboração do projeto de pavimentação asfáltica da Associação da Estrada do Matão. Nós tivemos o projeto no dia de hoje. Nós aprovamos recursos também na área da Secretaria Municipal de Assistência Social e vários outros recursos importantes para o município de Ponce-la-Seda. A aquisição de um veículo para a Secretaria das Cidades. Enfim, são recursos importantes que o prefeito poderá usar agora a partir do momento que ele quiser. O presidente da Casa de Leis, durante o grande expediente, cobrou a barreira sanitária, neste momento de preocupação com o Covid-19. Isso, é isso que nós questionamos hoje. Há mais de 15 dias nós estamos cobrando aí uma barreira sanitária. Nós estamos cobrando algumas ações dentro das nossas secretarias. Nem todos os nossos servidores aqui do município têm máscara. Nós temos problemas aí de álcool em gel também. E existe uma preocupação bastante grande. Principalmente agora que a cidade de Quatro Marcos já detectou dois casos positivos. E isso deixa a gente ainda mais preocupado. E por isso nós estamos cobrando ainda mais ações por parte do Poder Executivo Municipal. Obrigado. Obrigado.